. Boas pessoal o meu nome é Atosep estou aqui para vos trazer mais um episódio de Metal Gear Solid Se bem se lembram no último episódio tínhamos ficado por aqui. Díamos sim senhor, íamos subir isto outra vez. É que, acho que esta cutscene de andar a subir no elevador pode ser mais rápida meu. O que é isto? Nós nem vamos lutar contra mais inimigos aqui se calhar meu. Tipo, avança isso? Ah, avançou mesmo? Bem, alguém que me dê ouvidos? Já não é mau? Mas já viram a profundidade desta base meu? Fogo? É mesmo brutal. A palki ainda está... Ainda está fria. Vamos ter que levar para a fundição. Para ela aquecer e mudar a sua forma. Para a forma normal. Para a forma normal. Ui, uma reação. A sério? O que está acontecendo? Snake! Snake! Morri! Tem calma. Não é todos os dias que se morre, não é verdade? Ah, ela já está amarela. Pronto. Vamos ver se ela é rápida. Vamos ver se ela é rápida. Vamos pôr... Uh, tem aqui uma caixa a girar. Oh, stun granite. Dev rotina Mas a cara é uma caixa, não é? Masaria que se nadar que tem um ataque? Não, agora é a série. Vamos abaixar aqui, assim. A ver se não demora muito. Vamos mudar para a secão antes que os... Prontos. O gajo ainda deve aparecer aí. Está um gajo lá em cima. A pau aqui ainda está muito... Amarela. Temos que esperar que ela aqueça. Fica. 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 E aí E aí Ah Ah alto e até a bromeira vamos mora moço anda anda metal gear anda metal gear eu quando era miúdo chamava este gays de metal gear na Se chamava-lhe mesmo de Solid Snake. Por acaso para fazer. É verdade sim senhor. Ela já está a vermelhinha. Vamos embora. Vamos passar pelo frio. Vai congelar as partes íntimas do moço. E como aquilo está no bolso. Aquilo também arrefece. É verdade sim senhor. Não estou a mentir. Vai. Ainda lá. É uma animação muito boa. Oh man. Oh man. Ainda lá que a chave está quente. Oh calma. Parece que não. Mas eu até sou amigo. Desce lá isso. Vamos embora. Estou com medo de passar na cena do frio. Na cena do frio é que estou com medo. Eu acho que devia receber aqui uma chamada. Eu devia receber aqui uma chamada. Eu lembro-me que recebo aqui uma chamada. É verdade sim senhor. Um bocado estranho eu não recebo chamada agora. Não há assim nenhuma novidade. Você conseguiu. Essa é a última. Corre para a sala de controle. Algo parece que não vou receber chamada nenhuma. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o meu nome. Eu não sei o meu nome. Ou mesmo o que meus pais olham. Eu comprei toda a minha identificação. Mas a minha razão para entrar na genética foi verdade. Porque você quer saber a você, certo? É verdade. Eu quero saber de onde eu comecei. Minha idade, minha raça, qualquer coisa. Minha idade, minha raça é caucasiana. Eu encontrei em Rhodesia algumas vezes nos anos 80. Um pequeno urbano. Rhodesia? O que agora é conhecido como Zimbábue? Sim. Rhodesia foi criada pela Inglaterra até 1965. E havia muitos trabalhadores indianos. Provavelmente é onde eu consegui a minha coragem de pele, mas eu não sei mesmo sobre isso. Naomi. Você está muito preocupada pelo passado. Não é suficiente para entender quem você é agora? Não é conhecido como eu sou agora? Por que eu não sei? Ninguém mais tenta me entender. Eu estava sozinha por muito tempo. Até que eu conheci meu grande irmão. E ele... Você grande irmão? Sim. Frank Jaeger. O que? Ele era uma jovem. Quando ele me pegou na Zambésia. Eu estava meio morto da morte, e ele compartilhou com ele. Grave Fox. Sim. Frank Jaeger. O cara que você destruiu foi meu irmão e minha única família. Não. Grave Fox. Sim. Sim. Nós sobrevivemos isso juntos, Frank e eu. Ele me protegiu. Ele é minha única conexão. A única conexão que eu tenho com o passado. E ele te levou para a América? Não. Eu estava em Mozambique quando ele chegou. Quem ele? Ele... Ele... Você quer dizer, Big Boss? Sim. Ele nos levou para essa terra de liberdade. Essa América. E então ele e meu irmão voltamos para a África para continuar a guerra. E é quando isso aconteceu. Você matou meu benefactor e enviou meu irmão para casa. Você é um maluco. Eu pedi para a Revenção e me reuniou Foxhound. Eu sabia que era a melhor oportunidade de te encontrar e eu peguei para o dia que eu iria. Então, as suas regras foram respondidas? Sim. Eu esperava dois longos anos. Para me matar? Isso é tudo que você gostou? Sim. Isso é certo. Dois anos. Você era o que eu pensava por dois longos anos. Como uma espécie espécie de espécie. Você ainda me odeia? Não exatamente. Eu estava meio que errada em você. O que é o Liquid e os outros? Eu também vou ter minha revenção sobre eles. Naomi... Você também não matou aquele médico, você? O que usou o Grey Foxhound em seus experimentos de genoma? Dr. Clarke? Não. Esse era meu irmão. Depois, eu abriu ele e ajudou ele a esconder. Então, aquele ninja... Eu quero dizer, o Grey Foxhound. Ele veio aqui para me matar? Eu não acho. Eu acho que ele veio aqui para lutar com você. Eu não estava certeza antes, mas agora eu acho que eu entendo. Uma batalha final com você. Isso é tudo que ele vive. Eu tenho certeza disso. Foxhound? Não. Naomi, me diga algo. Sobre Foxhound. Foxhound é um tipo de retrovírus que atrapa e matou apenas pessoas específicas. de pessoas. Primeiro, ele infecta os macrophages no corpo do vítima. Foxhound contains enzimas inteligentes, criados através de engenharia proteína. Eles programam para responder a padrões genéticas específicas nas células. Esses enzimas reconhecem o corpo do DNA? Certo. Eles respondem através de se tornando ativos e usando os macrophages que começam a criar TNF-Epsilon. Exatamente. É um tipo de cytokina. Um peptíde que causa as células morrer. O TNF-Epsilon é levado ao sangue do coração, onde eles se conectam ao receptor TNF-Epsilon e as células de coração. E então, eles causam um ataque de coração? Certo. As células de coração que sofrem um choque e possam uma extrema apatose. E então, a víctima morre. Apatose? Você quer dizer que as células de coração que cometem suicídio? Naomi... O que? Você deve ter programado essa coisa para me matar também, certo? Eu ainda tenho tempo? Naomi... Eu não me engano por querer me morta, mas eu não posso ir ainda. Eu ainda tenho um trabalho para fazer. Escute, Snake. Eu não sou o que decidiu usar Foxtai. Você não foi. Você foi injetada com Foxtai como parte dessa operação. Eu só queria deixar você saber isso. Não, isso não é a verdade. Então... A verdadeira coisa que eu queria te dizer foi... Snake, eu... Eu... Ei, o que você está fazendo? Snake... Eu não posso permitir que a Naomi faça mais transmissões não autorizadas. O que? A Naomi foi retirada dessa operação. O que aconteceu com a Naomi? O que ela disse quando disse que a Foxtai foi parte dessa operação? Colonel, deixe-me falar com ela. Eu não vou. Ela está sob arresto. Colonel, você me enganou. Snake, não há tempo para isso. Agora, o seu trabalho é parar o Metal Gear. Ok, Snake? É uma cadeia de... Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Pronto. É uma cadeia de... É uma cadeia simples de... É igual... É bem dizer... Eu vou explicar isto da forma mais simples. É uma espécie de cadeia de DNA. Mas só que só tem... Um... Um tracinho, vá. Uma linha. Só tem uma linhazinha de DNA. Pronto. É DNA dividido por 2. Estão a perceber? É mais ou menos isto que eu vos posso... Eu não quero estar aí com... A explicar isto tim tim por tim tim que... Estou a fazer um Alcturnum. Não estou a dar aulas de Biologia. Ou de... Pronto. Biologia Molecular e Celular. Mas bem. Aquilo que vocês ouviram é bem verdade. Não sei se existe o Fox Die. Deve existir eventualmente. Algo parecido. Se existe a saída. Eu... 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 Eu acredito em tudo mano. Sei lá... Se são chineses. Não sei meu. Hahaha. Ai... Mas estamos a ir muito bem. Estamos a ir muito bem. Tenho... Tenho que... Ser bastante sincero. Estamos a ir bastante bem até. Mas pronto. Por acaso gosto do rigor científico e físico e químico... Deste videojogo. Por acaso o Hideo Kojima dá-se muito ao trabalho... De... Desses... Pequenos pormenores que fazem toda a diferença. E dão muito mais credibilidade ao jogo. Na verdade. Eu acho. Eu acho. Pauki. Ainda está quentinho? Está? Ainda bem. Vamos por aqui mais uma chave graneda e vamos desativar aquela porcaria. Bora. Done. Bora. Ah tá. Nice! Ainda mais nice! Código detonatório, ativado. Não, por que? Prontos para o lançamento? Oh meu Deus! Obrigado, Snake. Agora o Código detonatório está completado. Nada pode parar o Metal Gear agora. Mestre, o que está acontecendo? Você encontrou a chave, e também ativou a guerra para nós também. Eu realmente preciso expressar minha gratidão. Desculpa por você ter envolvido com esse negócio de forma de memória. O que você está falando? Nós não conseguimos aprender o Código de Darpa. Mesmo com o poder psíquico de Mantis, ele não conseguiu ler a mente. Então, Ocelot, acidentemente, matou ele durante a interrogação. Em outras palavras, nós não conseguimos lançar o dispositivo nuclear, e todos ficamos um pouco preocupados. Sem a threat de um ataque nuclear, nossas demandas nunca seriam feitas. O que você quer dizer? Sem os códigos de detonação, nós tivemos que encontrar algum outro jeito. Então, nós decidimos que você poderia ser útil, Snake. O que? Primeiro, eu pensava que nós poderíamos conseguir a informação de você, Snake. Então, eu tive o Decoy Octopus desguiça-se como o Código de Darpa. Infelizmente, o Octopus não sobrevive o encontro. Obrigado ao Foxtai. Você quer dizer que você tinha esse plano desde o início? Só para me enviar o código de detonação? Huh? Você não pensou que você conseguiu chegar assim por você mesmo, você? O que você é? Em qualquer caso, a preparação de lançamento são completas. Uma vez que o mundo percebe o poder deste arma, Então, a Casa Brasileira não terá uma escolha além de desguiça-se para a vacina do Foxtai. Para mim, o seu acidente no caos não é útil agora. Acidente no caos? O que é isso? O plano do Pentagônio de usar você já foi sucesso na sala de tortura. Snake, você é o único que não sabe. Ah, pobre fã. Quem é você, de qualquer forma? Eu vou te dizer tudo o que você quer saber. Se você vem onde eu estou, que é... Onde você está? Muito perto. Snake, não é o Master Miller. Campbell, você é muito tarde. O corpo do Master Miller foi apenas descobrido em casa. Ele foi morto por menos três dias. Eu não sabia porque o meu código de conexão com o Master foi cortado. Mas o Mei Ling disse que o seu sinal de transmissão veio de dentro da base. Então quem é isso? Snake, você está falando com... Eu? Eu, querido irmão... Oh meu Deus... Liquid Snake... Liquid... Como é que... Você serviu o seu objetivo. Você pode morrer agora. O que? O que? O que? Lançaram gás, meu? Como é que eu vou sair daqui? O que? Como é que eu saio daqui, mano? Chave Granite, será? Não, não é. What the fuck? O que é que eu tenho que fazer aqui, meu? Meu, não interessa, pessoal. Eu vejo isso no próximo episódio. Se gostaram deste vídeo, me digam que gostem. Subscrevam-se, adoram, notem seus favoritos e partilhem. Se não gostaram, me digam que não subscrevam. Vemos no próximo episódio de Metal Gear Solid. Estamos cada vez mais próximos do final. Beijinhos, abraços e... PAU!